Galera, estamos no 13º episódio da 4ª temporada de Midas do Ferro Velho E hoje nós estamos pobre ainda, mano 56 mil, não dá pra gente fazer carro algum bacana pra chegar a 6 dígitos Na 14º episódio, eu já estava já com 6 dígitos, mano Eu não sei o que tá acontecendo Parece que a inflação chegou no carro mecânico em 2021, mano E vamos ver o que vai acontecer, meus queridos E o que eu penso em fazer agora? Eu penso em comprar o carro mais caro que tiver Vamos tentar fazer do máximo que der E vamos ver se a gente lucra Se não lucrar, vai dar ruim Eu preciso, mano, chegar numa casa boa de dinheiro Pra gente conseguir fazer os nossos carros Pra quem não sabe, eu preciso fazer 3 carros, rapaziada São um carro de arrancada, um carro de rali e um carro de pista Mano, não sei o que eu vou fazer Eu acho que essa quarta temporada eu fui muito acima Além do que eu podia, tá ligado? Eu tô aqui com o Yuri, Fred e Hokage Manda um salve aí, rapaziada Mano, eu acho que eu fui muito além do que eu podia, né? Dei mole, hein? Quando você falou inflação, bota inflação nisso Nossa, mano, antigamente uma hora dessa eu já tava com meia milha, mano Uma meia milha já, tá ligado? No máximo Mas vamos lá, vamos pra cima O que eu vou fazer agora? Leilão É o leilão, mano Leilão é o que tá fazendo, o que tá dando pra trabalhar, tá ligado? A gente compra os carros de mil reais lá, gasta 40 e perde pouco, tá ligado? Ai, mano, vamos pegar um Camaro? Brincadeira, não Calmou, Maicon, uma hora dessa Hashtag Team Mustang, tá? Vamos lá Temos um escortinho aqui, ó Um escortinho não Um RS500, né? Mas ele é a cara do escort, gente Pra quem não sabe Cadê? Cadê ele? Olha ele aqui Vai me dizer que a traseira dele não parece um escort Parece bastante Quanto que tão pedindo? 1.400 contas Não tá legal, mano Não é um carro, não é Não é um carro Tem que pegar um carro Olha a ladeira Pronto Vou pegar um Koenigsegg Pronto Não tenho esse dinheiro Só ele vale mais Não vai ser o lucro que ele daria Hã? Vai ser o lucro que ele daria Nossa, ia dar um lucro absurdo, tá ligado? Ia dar um lucro absurdo Tá Eclipse Opa V8? É isso mesmo que eu vi? Eclipse com V8? Deixa eu... Olha aqui Eclipse com V8, mano Galera, hoje eu tô aqui com a plataforma 100% licenciada no Brasil Que tá pagando absurdamente Eu coloquei 100 reais aqui E olha o tanto que eu estou faturando Mano, lembrando a vocês o seguinte Jogue com responsabilidade para a maior de 18 anos Olha só pra você ver Acabei de fazer uma grana bacana 33 reais e 60 centavos Eu coloquei 100 em conta e já tô com 365, tá? E eu vou deixar rodando mais um pouquinho E se você também quer, né? Ir nessa plataforma nova O link vai tá aqui nos comentários pra vocês, beleza? Vamos lá Vamos ver se vai vir mais um pouquinho Lembrando a vocês que é pra novos cadastros, tá? Então, faça o novo cadastro Coloca 25 reais Faz o seu dinheiro E tira o... E tira, mano Tá ligado? Joga com responsabilidade, tá bom? Muito obrigado pela plataforma Tamo junto Vamos que vamos É nóis Já é um carrinho legal, hein? Hã? É original ainda Eu acho que dá pra terminar ele 18 mil a galera quer Bora? É, vai sair com 20 e poucos Ah, mano Eu vou tacar-lhe umas rodas nesse carro Que ele vai ficar a coisa mais linda Hã? Acho mais caro quanto depois do motor Como é que é? A parte do cara vai ter o motor Mas acho que vai valer a pena É V8, né, mano? É um carrinho legal? É um carrinho legal Se for o 4x4 Que é com certeza que deve ser Nossa, mano Esse V8 deve ser caro, viu? Ó É o que tá no páreo pra hoje É o que tá no páreo, beleza? Qual que é ele? Esse aqui É o de cima Tá Vamos ver o que mais que temos aqui Eu acho que a galera prefere o Eclipse, viu, mano? Ó, temos um 350Z É a versão... Não é a versão original, eu acho É a versão original Não, não é não É a paralela É a paralela Quanto que tá saindo? 6 mil 6 mil? Ó, o R8 Ó, como é que chama? O Reliante? É, o Reliante Ah, tem um Reliante Tem um Tiburon aqui também Tem um Mustang, Mustang, Mustang Tem um Suzuki Ford Crow Victoria O Audi R8 Deixa eu ver O Audi R8 32 mil Mas ele é V10, mano Vai gastar muita grana Mano, vai ser o Eclipse Vai ser o Eclipse Não tem pra onde correr Tomara que ele saia em um precinho legal pra gente, tá ligado? Vai ser o Eclipse É ou não é? Partiu? Bora Vou levar esse aqui, irmão Ó Nossa, se eu levasse ele por 6 mil, hein? Não É meu, pô, é meu 17 Ah É meu 18.900 Gastei o que eu não devia Beleza Oficina Esse carro tem que completar, mano Esse carro tem que completar Lembrando vocês Como eu falei pra vocês no último vídeo Que se vocês deixassem bastante joinha E comentários Eu ia tentar fazer um vídeo hoje de completar no carro inteiro Então a gente vai tentar completar esse Eclipse hoje inteiro Mas eu ainda conto com o joia de vocês e os comentários Comenta aí Eu vou terminar o Eclipse ou não? Se você coloca sim Eu vou terminar ou não Pra não vou terminar Porque eu tenho 37 mil ali, tá ligado? Vocês acham que eu consigo terminar? Antes do vídeo acabar, tá bom? Antes do vídeo acabar Vamos ver o que nós vamos fazer com esse Eclipse Comentem bastante Vamos tentar bater uma meta de like hoje 1.500 likes 1.500 1.500 likes, mano É pouco like Você tá assistindo agora Faz um favor pra mim Desce aí Perta o botão Você vai ver E agora ele tá soltando fogos de artifício Já viu? Coisa mais linda, mano Tá ligado? O novo YouTube agora Tá fazendo uns negocinhos Quando se inscreve também Então se inscreve, mano Pra ajudar a gente Pega a série do Midas do Ferro Velho Maratona toda Beleza? Pra ajudar a gente aí, mano Se você puder Aproveita quem der de graça Tá bom? Vamos lá Porque o YouTube é sagaz Qualquer dia desse o YouTube fala Ah, não vai ser mais de graça Aí acabou Aí todo mundo vai querer dar like Porque é pago Então ajuda pra gente Olha Olha Caramba Que achado, velho Que achado Tava irrepreensível Tava irrepreensível Ué, mas o do Brian é V8, não é? Não Mas é 4x4 Isso é Caramba, mano Não, é a tração dianteira O dele Hã? O dele é a tração dianteira O dele não era o GSX? Não, pô O dele é 4x4, pô Olha como é que tá esse eclipse Cê tá doido? Agora eu senti mais firmeza ainda Que a gente vai terminar Manos Lembrando a vocês Vou colocar ele ali no elevador E eu vou avisar pra vocês Você que gosta, mano De jogar algum tipo de joguinho Tá ligado? Eu apresento pra vocês A nova casa de aposta Que está aí nos comentários abaixo Beleza? Você ganha bônus Se você depositar mais de R$25 E é para novos cadastros Jogue com responsabilidade Tá bom? E mano Vai tá ajudando a série aqui também Você indo lá e se inscrevendo Falando que veio pelo Microsoft Tá bom? Muito obrigado Se você já joga o joguinho Ajuda a gente aqui jogando lá Beleza? Um muito obrigado E vamos que vamos O QR Code tá aí na tela E tamo junto Bom, bora então, mano Arrumar esse eclipse pesadão aqui Daquele jeito Que eu tô sentindo que vai dar bom, né não? Hã? Olha Só de ser do Brian já dava Só de ser do Brian, meu parceiro Isso aqui já dá um Já dá uma visualização Na hora que for lá no drag Tá ligado? É ou não é? Olha Hã, rapaz É lá no ferrovelinho não É 4x4, tá? É 4x4 Ou é tração traseira? Oi, é tração traseira Vai entender Gente E esse cara dando atravessado No meio de um eclipse aqui Tem eclipse tração traseira? Pesquisa aí pra nós Hã? Não Uai Eu já vi 4x4 dianteiro Agora traseira esse aqui é É modification Deixo e timir Essa aqui é a modificação Esse aqui soube modificar bacana agora Vamos lá Vamos trabalhar em cima desse eclipse aqui Uh, rapaz Como que vamos? Bacana Meu Deus Meu Deus Isso aqui vai dar um trabalho Nossa, é aquela suspensão lá que você detesta É É aquela suspensão que eu detesto Mano Pera aí que a gente já volta Vou desmontar isso aqui Tá bom? Vou desmontar Música 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 Galera Sabe o que eu parei pra analisar? Deixa aí embaixo a descrição do acidente Olha pra você ver como é que esse carro tá Ele tá sem Ele tá com as 4 rodas Tá? Mas ele tá sem esse paralama aqui E tá com o de cá Tá ligado? Eu acho que ele bateu Foi de lado, mano Pelo estado que tá Pelo estado que tá Mano, eu tô amando a descrição de acidente Que vocês estão colocando aí nos comentários Tá? Amando Os comentários que vocês estão fazendo São um dos melhores Tá ligado? Tem um aí, mano Nossa, que tava com quase 20 curtidas Tá ligado? A galera Por gosto todo do comentário dele Eu vou tá colocando alguns na tela No próximo episódio Eu vou tá colocando as descrições dos acidentes aí, mano Os melhores, tá ligado? O que que você acha? Vamos fazer uma parada assim bem bolada Pra galerinha? Acho que vai ser legal Tá ligado? Olha só pra você ver E a suspensão tá completa, mano Foi só uma batida Foi só uma batida Eu acho que abandonaram ele, tá ligado? É, eu só fui retirando peça do motor É, eu acho que usou no filme Ó, vou dar a minha descrição do acidente Eu acho que usaram no filme, tá ligado? Aí um cara comprou Modificou Colocou o V8 Tá ligado? Aí bateu Como é riquinho Aquele riquinho que bate E joga o carro fora Tá ligado? Bateu É E jogou lá no leilão lá Ou não Bateu Ele deixou Abandonou o carro lá O guincho levou E eu peguei no leilão O que que vocês acham? Gostou da descrição do acidente? Ficou boa Ficou legal, né? Olha, isso aqui vai dar um trabalho, hein? Olha Você tá doido Não é pra tirar esse escapamento aí, não? Tô pensando Caramba Acheu o equipe do Brailleberg Agora é como é que eu vou pintar o carro desse mesmo tom Lembrei agora Mas acho que vai ter a pintura pronta já lá Não tem Eu acho que não A minha oficina de pintura não tem isso tudo, tá ligado? Ah, é verdade Vou ter que gastar na oficina de pintura se eu quiser deixar ele bonitão, né? Vai dar um trabalho, hein, doido A suspensão dele tá inteiro Falta uma peça sequer Não falta uma peça sequer da suspensão dele Não falta A suspensão dele tá inteiraça Agora o motor não pode desistir mesmo Não, o motor não Verdade Eu acho que esse carro vai valer uma nota, mano Eu acho que a gente vai sair do lixo pro luxo aqui Se a gente completar ele é lógico Entendeu? Tem que pegar o bônus É A gente deixa ele inteiro Então, qual que vai ser a minha ideia? Montar um motor simples Tá ligado? Montar um motor simples Mais Um motor sim Que vai Que dê pra completar É Hã? Que dê pra completar Que dê pra completar Entendeu? O que que vocês acham? Ó, boa Já dá uma olhada aí Depois de um prato Não precisa O carro já fala por si só, mano O carro já se vende bem Por si só, tá ligado? É o Eclipse do Briber Não? Mas que é o seu primeiro V8 Que tu vai montar, não é? Ou não? Não Eu montei o V8 do Do Mustang, né? Ah, é É verdade Eu montei o V8 do Mustang É, mano Isso vai dar trabalho Se não fosse trabalho Não se chamava Midas do ferro, velho, né? Já passou a solda aí Vou nada Vou passar no final Eu sei que a galera Tá doida querendo ver isso aqui Ah, eu tenho que ver É, vou passar no finalzinho, rapaz Deixa eu ver se dá pra tirar isso aqui Caramba, ele desmonta tudo Desmonta, né? Até isso É o Santo Antônio, mano É o Briber Vamos tirar esse motor aqui O problema é que nós não temos um carrinho Pra deixar lá fora Ou pra deixar aqui no cantinho, né? Parado Disponição Disponição, mano Não tem carro pra deixar disposição Não tem nem dinheiro, mano Pra montar os carros Imagina não deixar o carro à disposição Vou deixar aqui, mano Vai voltar o motor do carro? Já ia voltar Eu já coloquei esse motor aqui já Nossa senhora Eita, ia um... De respeito De respeito Quanto cavalo que tinha? Ainda do carro lá Deixa eu ver Deixa eu ver quantos cavalos tinha 446, mano Caramba Vixe, é bruto Vixe, é bruto Vixe, é blocão de coiote Dá pra botar um coiotão Vou ter que recuperar essas peças Se eu perder uma peça aqui é prejuízo Tá ligado, né? É Então tá Vamos lá Vamos recuperar aqui Vixe, é blocão de coiote Beleza Conseguimos aqui então, rapaziada Mexendo aqui de via Vou montar essa suspensão de volta Antes de eu montar Eu tenho que mexer na carroceria Não tem jeito Tá ligado? É hora da verdade R$ 1.300 R$ 1.300 Já vai R$ 1.300 ali Sem dó Bacana Vou já desmontar aquele motor ali Eu vou mexer nessa carroceria Ainda não Tem motor aqui pra desmontar ainda Tem pistão? Ah não Não tem É embreagem É o plato É o plato mesmo? É o plato, é? Tava inteiro, você viu? Aham Ou o volante, né? Do motor É o plato, você tá falando? É, o volante Ah, tá Tava inteiro Olha o disco de embreagem Engraçado, né? Você conseguiu restaurar ele Mas o resto não É Deixa eu ver É, o volante de motor Não tá restaurando Não foi onde o motor O motor não restaurava, mano? Eu acho que sim Não tenho certeza Pra falar a verdade Mano Eu vou restaurar as peças também Que dá Da carroceria Porque já é um adianto, né? E ela já vem de aventura Hã? E ela já vem com a pintura também É Já vem com a pintura Você falou tudo É, e também É um garfo a menos também Com certeza E essa peça barata Não deve ser Não, não deve ser É do Eclipse do Braia, né, mano? Imagina quanto que não vale Vamos pro desencargo de consciência Saber quanto que é um capo desse? Vamos Ai A lapada que vai ser Eu acho que são 5 mil Rápido 10 4 mil pra lá Vamos ver Só pro desencargo de consciência Quanto que vale? Eclipse 750 Banco traseiro 1.100 Garpa de nitro Veloz e Furioso O Capu 750 É, mano O carro não é baratinho não Tá? Apesar que a gente já montou o carro Com peça mais cara aqui É Mas tá bom Vamos que vamos Vamos trabalhar em cima desse motor agora Vou montar ele aqui rapidão, rapaziada Ai, véi Caçanda E lá vamos nós E lá vamos nós Lembra do pica pó? E lá vamos nós A mulher tacando na vassoura E lá vamos nós Pera aí Deixa eu apagar isso aqui Isso Vai ser Vai ser simplesinho, né? Não vai ter pra onde correr, não Simples e objetivo Hã? Você começa pra colocar a peça Separada aí E detalhe O pistão já é outro O pistão de remi, mano Se livre Se livre Não, peraí É esse o segmento? Ah não, é de remi É, valeu Ainda bem que você viu Se eu não tivesse visto Vai gastar uma nota Oito pistãozinhos Pequenininho, engraçado Os cabeçotes devem ser caros também Nossa Ah, no mínimo uns 2,600 Sabe o que é o mais da hora? Que é o motor de Dodge, mano É um motor Ele é um JDM Com alma de Muscle Car Tá ligado? Aí eu curti Ó, 1150 É, 1150 Hein? Ele é tipo assim Ele é um JDM Com alma de Dojo americano Tá ligado? É o Toretto É o Toretto Tá ligado? Ele é um Braia Com o Toretto Junto Ele é um Braia Com alma de Toretto Ó Top Será que você carrega De 10 segundos? Ah, eu acho que faz menos Se eu botar um pneu slick Que ele é capaz Que ele faz menos Vamos testar Mas o carro de 10 segundos É o Supra, mano Ou eu sou doidão? É É o Supra É o Supra O carro de 10 segundos É o Supra, tá ligado? Aí Ah, esse carro tem varela Não Ah, não São 16 São 8 de cada lado Nossa, vai colocar um Vamos comigo Peraí, gente A gente já volta Vai demorar um Ticket agora Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, meu filho, joga a caixa fora e faz outra Apesar É, apesar que Mano, dá pra mim já estabelecer O fluido aqui, não dá? Dá Eu já vou fazer de uma vez, tá ligado? Que é menos de uma Pra não derramar Pra não derramar ali atrás A caixa de marcha já vem com o fusível dela Tá ligado? Ah, outra coisa também Vamos fazer um outro mexan Nós estamos fazendo live, tá, gente? Todos os dias, às 15 horas da tarde E às 9 e meia da noite Então, você que gosta de uma livezinha de GTA Tá? A live Eu devo estar em live agora, nesse exato momento Não sei, mas é live de GTA, tá? Eu sou mecânico Barra polícia Tem vários episódios lá Se você já quiser maratonar, fica à vontade Beleza? Vamos que vamos Boa aí, mano É, de fluir tá bom Tá faltando um negócio aqui, mano Que eu tô sentindo falta O quê? Tá faltando nada pra esse carro? Olha o que que tá faltando Comenta aí o que que você acha que tá faltando Como é que liga? É, verdade Onde que tá a bateria desse carro, mano? A traseira Não tem bateria ali não, mano Uai Aqui! Nossa, onde que é a bateria? Caramba Aí, ó Agora tem bateria Deixa eu botar a bomba de combustível aqui também A tampa A tampa O tanque A bomba Isso Cadê? Eu acho que Ó, mano Tomara que dê certo Mas vamos montar logo Vamos montar a suspensão Partiu Vamos cair pra dentro da suspensão Que é a melhor coisa que a gente faz E aí Música 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 a 30 acho melhor né mas 20 30 275 20 30 245 275 245 é isso aí beleza qual que é as rodas a cor das rodas original do braia é prata é prata é uma roda mais estrelada né é eu vou botar de pagani mano calma lá eu vou botar de pagani quatro ouvintes dourada mesmo dourada mesmo eu vou dar o toque microsoft tem que ter o microsoft toque microsoft duas 275 30 né 27 só aí ó tá de pneu foi barato mas a roda que você comprou né é 245 né 246 mil de rodas e roda de pagani deixa eu ver se vai ficar bonito eu acho que vai dar um talentinho tá ligado é pagani zonda mano roda de pagani tá ligado quem não queria uma roda de pagani não tem que ter um toque microsoft custo o carro já é todo papagaiado mesmo a um carro com a cor laranja nas rodas você vai ficar diferenciado e eu acho que vai acrescentar valor no carro sei lá a gente tá perdendo né você pagou 6 mil nas rodas é ó não acrescentar valor também tá doido paguei 6 mil nas rodas beleza 275 mano eu acho que vai ficar legal não ficou feio não mano ficou bom peraí eu vou tirar essa daqui que eu botei errado essa aqui é a tá eu botei as traseira dos onda nas quatro que eu gosto dela extensa assim tá ligado a opa a opa 275 quase foi a errada quase vai ficar parecendo hot wheels é é tem com certeza eu tô querendo fazer um vídeo mano fazendo uma parada da hot wheels será que o povo vai assistir coloca aí eu assistiria não sei coloca assim gostei eu tô pensando em fazer um vlog com as paradas da hot wheels mas eu tô pensando que que vai ser tá ligado aí tá meio na matéria prima tá meio na matéria prima vixi ah não veio essa essa não veio o carro que tem ou ficou feio não é mano ficou bonito vixi é para choque não teve tá ah não vou deixar esse para choque preto mano vamos ver esse aqui também é esse spoiler aí mesmo é ou não então spoiler de corrida né é era bem maior do que é era aquele assim que fazia assim né é é é mesmo olha aí é que eu tô ajeitando o carro do jeito que ele já era tá ligado para ver como é que ele tá tá aí qualquer coisa a gente faz uma modificaçãozinha perde o dinheiro o problema é que a gente não tá podendo perder dinheiro tá ligado esse aqui é o vacilo é verdade a gente não tá podendo perder dinheiro eu acho que o carro vai sair daqui completo vai já tem aspecto mais importante aí tem devido a questão de nossa a gente vai gastar o dinheiro todo nele sério mesmo caramba nós vamos gastar o dinheiro todo no carro 1.750 nesse sério foi ó 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 em homenagem a halloween. Mô, nós achamos o carro do Braia, em homenagem ao halloween eu vou botar as rodas laranjas, tá bom? Não, a roda tá laranja. Tá, eu vou botar esse carro lá na pintura que ele vai sair daqui desse jeito não, vocês me desculpem. Que roxo? Tá louca que eu vou botar? Achei o carro do Braia, a mulher tá querendo que eu bota o roxo. Halloween, halloween, hashtag halloween, gente. Tô nem aí no halloween, rapá. Coloca hashtag halloween, eu vou dar coração em todo mundo. Coração não, eu vou dar um curtido. Aí, não, hashtag, é, diz ela pra botar o halloween aí, então tá bom. As rodas vai ser em homenagem a halloween, a laranja, tá bom? Que não é laranja e roxo halloween? É. Então tá laranja, o que que tá faltando aqui? Você pode até não colocar halloween, mas vou colocar seu bistó de halloween, tá bom? Ai, ai. Pera aí. Não, não é aqui não. Eu preciso botar a cabine de pintura funcionando, mano. Sete mil e quinhentos. Tem peça pra vender? Ah, mano, eu não quero tirar ele daqui desse jeito não. Ah. Deixa eu ver aqui que tem peça pra vender. Aqui não for 100%. Noventa e nove eu tô vendendo. Sete mil. Aqui ó. Deixa eu vender essas. Ah, tem peça da R8 ainda. Hã? Tem peça da R8 ainda. Hã? Ah. Ó, deu nove mil e pouco. Nove mil e pouco é o que interessa. Se eu fazer a pintura nível 2, Pera aí. Vou fazer a pintura nível 2 e aqui é sete mil e quinhentos. Deixa eu ver se dá pra colocar a pintura dele agora. É a primeira ou é a última? Cês sabe? Não. Não. Nossa, a menor daí. Poxa, eu tenho que botar a pintura que tá, mano. Ah, não, é a última. Ah, não deu. Ah, mano. Sacanagem. Mais sete mil e quinhentos que precisava. Hã? Precisava de umas sete mil e quinhentos. É, vou botar a roxa então. Hã? Hã? Por quê? Não tem acordo pra ela? Tem, mas eu não tenho. É o... Ah, tá. A oficina melhor. É. Que doideira esse daqui, mano. Hã? Hã? É, combinou com a roda dourada. De verdade. Ficou tipo um Subaru. Não. Hã? 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 Não. Subaru, não.crovaram, não. Mano, tá dando dó, mas vai sim mesmo. Eu não vou pintar esse carro. Ficou pintar só as partes, não? Não. É mesmo, né, eu podia tirar as partes. Para choque, só para ter a mesma cor. Mas cê sabe chegar nessa cor aqui? Hã? Não. Não, aí tem o problema. É, vai chegar mais próximo, né. É. É... Então tá. Ela falou certo. Vamos tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui... A senhora soft tá cara dura. A senhora soft tá maiana, fi. Hã? 3 homens aqui é só ela que teve a ideia é como que eu vou chegar naquele é um verde metalizado é anteriormente utilizado aí não é não é esse aqui eu acho não é essa pessoa bem mais é esse eu acho que a gente chegou na cor certa só falta a cor ser diferente é a gente podia ter testado no primeiro né é mas eu acho que é essa eu acho que é essa cor tem quase certeza tem cara de ser ela mesmo é mas graças a esse aqui eu tive uma ideia de uma próxima episódio eu gastei 7.500 para resolver o negócio aqui não resolveu 7.500 de prejuízo prejuízo não né é um investimento né investimento é e aí mais 7.500 já tem completo a pintura é a hora da verdade na não tá mais eu tô bom no oi viu ah tá bom tem alguma diferença dá nem para perceber a obrigada e aí ficou melhor e aí 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 a lanterna vou deixar uma preta e uma que não tá tudo cá a pretinha ficou bonita mano eu não podia ter pintado essa daqui ó óu viu ai bom é tá ih e aí o menino ficando�ànse ó tô com a ré delicious Katar preço por 1 dó né E aí eu risco a muito mais ó são mais f Manuel Mean britâ plut TWO kau e aí ficou bonitinho ó e aí ficou bonito eu a que a gente sabe quantos que mais você tem em T Такar preço para fazer mais Onu e aí vamos Vamos na celeiro primeiro, vamos na celeiro, eita não me enchei nada, eu não tenho dinheiro pra isso não, mas eu vou botar zero, se der, se não der também, paciência, falei que eu vou completar esse carro todo, nossa senhora, os dois bancos, nossa, nunca mais, nunca mais eu vi, desceu, mas desceu com vontade ali agora, no limite, vamos ligar, vai. Eu não botei óleo no motor, mano, eu coloquei os fluidos e esqueci do óleo do motor, ô pai celeste, me abençoa, aí finalmente o carro completo, né, olha que bonitinho, olha os reloginhos lá, mano, que doideira. É. Doideira, bora. É V8, né pai? É. Há buchas pendentes no carro, que bucha, que bucha. Meu Deus, agora é pra achar. Meu Deus, que bucha que tá pendente no carro, ah, aqui ó. Não há itens para trabalhar, como assim? Não tem bucha não? Tem não, acabou. Ainda bem que as buchas é baratinha, né mano? Ainda bem que dava. É. Agora é intercooler. Não, não dá. Hummm. Ou tu já tem o intercooler? Só se eu tiver. Tem que levar no elevador. E é do grande, mano. Ai, ai, ai. Eu não lembro de ter intercooler não. Será que o intercooler é muito caro? É. Não dá não. Com certeza. Com certeza ele é muito caro. Quinhentos pontos. Nossa. Não tem peça pra vender aí não? Tem uns bancos velhos aqui. Não, não vai dar não. Não vai dar não. Nem se eu vender essas buchas tudo. Poxa, mano. Tem mais nada pra vender. O carro não vai andar, mano. Você tá de sacanagem. Por que? Tá faltando uma bucha? Tá faltando uma bucha não. Tá faltando um item carer, mano. De quinhentos pontos. Você tem uma caixa pra abrir não? Não tem. Ah, não creio. Nossa, mano. Ah, não. Não acredito que a gente chegou até aqui, velho. Eu acho que... Não, agora tem mais. Faz um serviço aí, ó. Que serviço com 180 contas? Mano, eu quero ver o valor, mas eu não vou vender ainda. Não vou vender ainda. Vamos ver quanto que vai valer. Quanto que tá valendo? Noventa e seis, noventa e nove, interior. O carro tá todo zoado. Noventa e quatro mil. Aí sim. Quanto de dinheiro? Noventa e quatro mil. Mano, mas eu queria ver ele andando. Papo 10. Todo mundo quer ver. Ó. Deixa aí. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que a gente pode fazer. Deixa nos comentários o que a gente pode fazer pra fazer esse carro andar. Temos 185 mil. Eu queria fazer ele andar antes de vender. Mas vai ser o carro que vai ajudar a gente. Tá ligado? Imagina depois que eu terminar a pintura. Ele fica com seis dígitos, mano. Nossa. Tem nenhum serviço de troca de óleo aí, não? Hã? Tem nenhum serviço de troca de óleo aí, não? Tem nenhum serviço de troca de óleo aí, não? É. Eu vou fazer 500 troca de óleo. 5 mil troca de óleo pra tentar chegar. É. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado pelo acesso. O que que a gente vai fazer no próximo episódio? Vocês decidem. É nóis. Valeu.